O Akita de Guifo me perguntou como que a medicina oriental desenvolve a estética e como que é vista a estética através da medicina oriental. Eu achei essa pergunta fantástica, porque a beleza é um espelho da alma, é um espelho da saúde, é um espelho de uma qualidade de vida. Então, a medicina oriental coloca a estética como belo, como uma arte, como algo que é uma expressão da sua saúde. Então, se você está bem na sua saúde, se o seu corpo, a tua mente, as tuas emoções estão equilibradas e alinhadas, as suas células vão estar repletas de vida, a tua pele vai estar bonita, os teus olhos vão ser brilhantes. E é uma beleza de dentro para fora, é um emergir, é um externar de uma beleza. Por isso que a gente trabalha dentro da medicina chinesa e japonesa, o consumo de alguns alimentos, de algumas ervas, como a fitoterapia, para enaltecer essa beleza, esse organismo interno, ao externo. E no externo, nós trabalhamos com fatores de rejuvenescimento, hidratação, máscaras, acupuntura, pontos para liberar tensão e pressão, porque como que um corpo, uma face, uma musculatura vai estar saudável se está tensa? E no nosso rosto tem musculatura. Então, a gente libera pontos de tensão para a face ficar leve, os movimentos ficarem mais tranquilos, tirar as marcas de expressão da musculatura. Com isso, a pele, ela fica mais relaxada, fica mais nutrida, mais vascularizada, muito mais fácil de receber, absorver os tratamentos de máscara, estéticos. Então, a gente prepara a pele também para receber os nutrientes. Uma boa alimentação, que é a dietoterapia, junto com a fitoterapia, ela auxilia a nutrir as células de dentro para fora, com boas enzimas, com bons hormônios. Então, é bem complexo e bem bacana, com ótimo resultado e a longo prazo, porque aí a gente rejuvenesce e tem uma longevidade, uma beleza a longo prazo, muito mais durável, muito mais sustentável e bem gostosa, né? É uma beleza realmente como expressão. E o que a gente pode fazer a curto prazo? Por isso que eu gosto da aromaterapia, né? Por exemplo, o aroma de rosa branca, o aroma de lavanda, os aromas que podem trazer esse relaxamento, que trazem essa segurança e que tiram as tensões, principalmente musculares. As massagens faciais, né? A liberação, por exemplo, do intam, do tayam, aqui são vários meridianos, né? A gente tem meridiano do estômago, sangial, da vesícula biliar, libera. Meridiano de estômago, faz a massagem. Meridiano de intestino, faz massagem. Então, sempre cinco movimentos horários, cinco movimentos anti-horários, cinco movimentos horários, em todos esses pontos. Que aí o que faz? Libera as tensões, aí você fica com a pele mais relaxada. Esses pontos, eles, quando são massageados, aumenta a circulação. Então, fica muito mais fácil das células nutrirem. Sabe quando você joga uma pedra na água, ela reverbera? Imagina que aqui é um oceano. Então, quando você faz esse estímulo nesse microsistema, que é o facial, reverbera pra todo o corpo. Por isso que é tão gostosa a massagem facial. A placenta, como eu falei no último vídeo, ela é maravilhosa. Então, você faz uma nutrição de todos os nutrientes do corpo. Então, é muito rica. Nossa, tem tanta coisa incrível, né? As máscaras. Então, por exemplo, uma máscara que é super simples de você fazer. Você lava o seu rosto, né? Você passa depois soro fisiológico, de baixo pra cima. E você pega uma folha de alga, corta os olhos, ou pode até ser com os olhos. Molha, ela hidrata, põe no rosto, porque ela tem várias enzimas de nutrição e de clareamento celular. Isso você pode fazer em casa. E um tratamento estético mais complexo, a gente pode utilizar a máscara de pó de pérola, que é, como eu falei, né? Eu gosto de trabalhar ela manipulada pra fazer o rejuvenescimento, porque a proteína da pérola é muito rica, né? Os ácidos que ela liberam clareio rejuvenesce a pele. Entre outras máscaras mais complexas, né? Tem o veneno de cobra. Tem a outra que eu gosto bastante. Tem a do casulo de seda, do bichinho da seda chinês. Esse também, ele é maravilhoso. A proteína do casulo da seda, ela retira os fatores de envelhecimento das células. Eu, quando eu fui em 2017 pra China, eu trouxe bastante. Ele, eu tenho que comprar no mercado da seda de Beijing. Então, é um processo que eu tenho que encomendar com antecedência pra poder ter. E eu realmente gostei bastante desse creme também de rejuvenescimento. Passa no rosto, passa nas bolsas, é tudo de bom. Então, são essas as dicas que eu te dou. E me conta como que tá sendo conhecer essa estética oriental. E aí, nós temos a acupuntura, a fitoterapia, que são os alimentos rejuvenescedores, os alimentos que nutrem e trazem esse bem-estar, essa saúde. A fitoterapia, né, existem algumas fórmulas fitoterápicas, né, que são manipulações chinesas, que aumentam o bem-estar da pele, o bem-estar e a saúde. Eu tenho dois produtos aqui que eu gosto bastante, que é o Cambucha com 82 vitaminas, que ele é o que eu uso e que eu indico pros meus pacientes. E eu tenho uma ótima experiência e resultado com eles. E eu também tenho um manipulado de chá verde com algumas extrações de folhas minerais, que também aumentam o metabolismo e ajudam, inclusive, a emagrecer. Então, esses são os produtos que eu tenho aqui que eu posso auxiliar os meus pacientes, os meus clientes e os meus alunos com eles, tá bom? E muita vida, saúde e consciência pra vocês. Gratidão por acompanhar a página, compartilhe sempre saúde e, o que precisar, me mandem mensagem e suas perguntas. Muita gratidão!